Aqui é a base do rei. Diz, larga dela, que te dai é ela, nunca te valorizou, ela nunca te amou, e você com essa dúvida, me deixa maluca, Kátia, essa é hit no Pará. Haja paciência, e haja paciência pra ter que te amar, eu não tenho muito tempo pra te esperar, então se decide logo com quem vai brigar, pelo amor de Deus me fale, pelo amor de Deus me fale, joga a mãozinha pra cima aí, joga! Pois é, linda! Faz o Adair! Melhor da tarde gente, não tem como ser melhor do que isso minha amiga. Não, eu vou lhe dizer que o difícil é a gente ter vontade de parar.